Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. TVCHD, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. TVCHD, agora. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVCHD, uma ótima quinta-feira. O Governo do Estado, em parceria com o Senac, está ofertando 90 vagas de curso técnico de desenvolvedor de sistemas. Já, já eu trago mais detalhes. Olá, para você que acompanha o TVCHD agora, daqui a pouquinho tem reportagens sobre essas esculturas que estão em construção na cidade. Hoje a gente vai falar de uma xalana, já já todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um homem que foi preso com uma arma de brinquedo após ameaçar funcionárias de um posto de saúde. E os detalhes todos dessa ameaça e a correria no setor policial, daqui a pouco no TVC Agora. Vem para a Black Friday Lojas de todos os departamentos com até 50% de desconto. Conjunto 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 50 litros por R$34,99. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura de R$159,99 por R$79,99. Na Black Friday das Lojas de você encontra ofertas de verdade e ainda partela em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A alegria está na mesa. É o Festival Bar em Bar 2023. Os melhores pratos e ótimos momentos para você curtir de mesa em mesa e de bar em bar. E aí, tá servido? De 26 de outubro a 26 de novembro, você pode se deliciar em Campo Grande, bonito. Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Conheça os participantes no site www.barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínio Panã e Sebrae. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária SenarMS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do SenarMS. Tem ainda técnico em florestas. Curso noturno, dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos SenarMS. Inscreva-se já. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço à Avenida Codal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Por fora do que a notícia, quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum Mídia Com, dia 24 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe! Realização, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio, Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no Centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora e aquele momento da previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado e tem previsão de chuva para hoje a qualquer hora do dia em Três Lagos. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica continuidade de um tempo instável com probabilidades de chuvas. E os maiores acumulados dessas chuvas são esperados para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do estado. Se eu te contar que ontem choveu, você vai acreditar? Choveu sim, senhor Matheus. Choveu, mas foi na zona rural de Três Lagos. Choveu aí 0,6 milímetros. Foi uma chuva bem fraca, mas choveu na zona rural. E tem previsão de chuva para hoje aqui em Três Lagos. Vamos abrir a janela do TVC agora para ver aí amanhã desta quinta-feira. Olha só como o céu estava carregado hoje pela manhã na região da NOB, onde está sendo montado aí a cidade do Natal. Vai ter festival das águas, vai ter festival de feira. Rapaz, a programação está bem extensa aqui. Céu completamente fechado, nuvens indicando chuva aí. E vou te falar, hein, que temperatura gostosa, né, depois daquele calorão que fez aqui em Três Lagos. Só que tem um problema. A onda de calor vai voltar. Já para a semana que vem, uma nova onda de calor está prevista para chegar em Mato Grosso do Sul. São as intempéries do tempo. E sabe quem é o causador de tudo isso? Desmatamento. A geleira dos polos congelando. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, da questão do desperdício de água. Porque agora vamos ver aí como fica o tempo para amanhã na sexta-feira preta. Black Friday. É, amanhã, meu amigo. Três Lagos, chuva. Tem chuva durante o dia. A mínima de 23, máxima de 30 graus. Ou seja, uma temperatura bem amena. Brasilândia, mesma coisa. Chuva, a mínima de 22, máxima 29 graus. E água clara, também tem previsão de chuva para sexta-feira. Mínima, temperatura mínima de 23, a máxima de 30 graus. Virando a página, vamos chegar até a parecida do tabuado. Mínimas de 23, máxima de 31. Também tem previsão de chuva. É o cenário para toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Paranaíba, também, 23 graus a mínima e a máxima de 31. E fechando lá, Inocência, com chuva, a mínima temperatura registrada será de 23 e a máxima de 32 graus. Então, a sexta-feira, aqui na região leste, será chuvosa. Dando sequência ao nosso TVC agora. Em breve, Três Lagos terá mais uma opção de lazer para a prática de atividade física. Em breve, a Prefeitura entregará as obras do entorno da Segunda Lagoa. Além disso, a Lagoa Maior terá mais um atrativo. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. As obras de urbanização e infraestrutura no entorno da Segunda Lagoa estão na reta final. A empreiteira contratada pela Prefeitura já executou a pavimentação e a calçada no entorno da Lagoa, no Jardim Dourados. E finaliza a sinalização e construção de uma rotatória nas proximidades da Primeira e Segunda Lagoa. As obras de infraestrutura melhoraram a trafegabilidade e deixaram o entorno da Segunda Lagoa bem mais bonito. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, nos próximos dias, a obra será inaugurada. Acreditamos que agora, início de dezembro, a gente consiga entregar a Lagoa também, a Segunda Lagoa, onde também terá calçada para as pessoas poderem andar. Teremos ali ciclofaixa também, a iluminação, que recentemente uma empresa de Campo Grande ganhou também. Teremos também iluminação à noite, né, para garantir segurança aos usuários daquela via. Dentro dos projetos de preservação e melhorias das lagoas que dão nome à cidade, está prevista, inclusive, a construção de um deck, uma passarela até o meio da Lagoa Maior. Ele vai até o centro da Lagoa, né, onde ele vai ser dividido uma passarela e três conjuntos ali, onde teremos banco, iluminação, LED, para que as pessoas possam usufruir também do cartão postal de três lagoas, né, um deles, que é a Lagoa Maior, é um atrativo. O Guerreiro... O alto, lá no meio? Exatamente, esse deck, ele vai no meio da lagoa. Vai ter um ponto lá... Isso, aí tem as pessoas, aí vai ter banco para as pessoas sentarem. É mais uma atração para as pessoas que vêm até Três Lagoas conhecer, a população que mora em Três Lagoas também, que quer fazer, usufruir disso aí. Então vai ser mais um ponto de lazer para a população. A ideia da Prefeitura é oferecer mais espaços e opções de lazer, desafogando um pouco a Lagoa Maior, que recebe o número maior de público praticando atividade física ou para lazer. A administração municipal já autorizou também a abertura de licitação para a contratação de empresas interessadas em construir o Parque Linear na extensão da Avenida Rosário Conro e também um deck na Lagoa Maior. A ideia é que nos próximos meses essa obra esteja pronta. Teremos a licitação agora também, início do mês, se não me engano. Acreditamos aí em uns três meses. Mas tudo que nós estamos planejando, projetando, licitando, a gente quer entregar dentro da gestão Anjo Guerreiro. Muito bem, vai ficar muito bacana mesmo aí esses novos atrativos aqui em Três Lagoas. Depois o povo reclama. Ah, não tem nada para fazer. Vai correr, fazer uma caminhada, contemplar a natureza, mas não vai tomar banho na Segunda Lagoa, que não pode. É proibido. Beleza? Muito bem. Vem para cá. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está o meu amigo repórter Gerson Vassoff. Ei, Gerson, hein? Se eu te contar que aquele nosso assunto da McLaren, que bateu aí em Campo Grande, rendeu, cara. Rendeu, sabe por quê? Porque ontem nós falamos que era 15 veículos igual àquele. Na verdade, era 16. Bateu uma, ficou 15 agora. Agora ficou só 15. Eu fico pensando, um carro avaliado em 3 milhões 600 mil reais, quanto que não custa a funilaria? Acho que eu vou levar lá no Marquinhos Auto Center, ali na Ranufa, ver se os caras arrumam. Não, lá no Marquinhos é só lubrificantes e troca de óleo. Que coisa. Mas vamos lá, Gerson. Vamos falar dos destaques aí nessa manhã em Campo Grande. Bom dia, meu amigo. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. A gente tinha dado o número de 15 já contando com essa que tinha batido, né? Então, de certa forma, a gente não errou, não. Olha, levando agora o destaque para vocês aí, a informação de hoje é no setor da economia, economia que também está muito pujante nesse final de ano, como todos os anos, né? Onde o comércio acaba aí aumentando as suas vendas, novas vagas de trabalho temporárias surgem, enfim. É um assunto muito movimentado e muito discutido nesse final de ano. E olha só, na semana passada, o governo federal decidiu, então, revogar a autorização permanente do governo anterior, que permitia o funcionamento de setores do comércio e serviço aos domingos e feriados. Então, antes, isso era permitido desde que houvesse, claro, a negociação com os sindicatos ou com a lei municipal de cada local. Bom, isso havia sido, então, proibido, isso havia sido revogado pelo governo federal e um dos setores que criticam, que criticaram, na verdade, que criticaram duramente essa medida foi justamente o do comércio, né? Que temia aí perdas justamente no período de fim de ano. Então, esses comércios estarem fechados em domingos e feriados seria muito ruim para as vendas nesse período onde as vendas costumam aumentar. Aqui em Mato Grosso do Sul, supermercadistas e lojistas chegaram a anunciar que haveria prejuízos no setor e até mesmo desemprego, o que vai na contramão do desenvolvimento econômico, não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil? Bom, nós ouvimos a presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas de Mato Grosso do Sul, a Inês Santiago, e de acordo com ela, a federação tem feito grande esforço para suspender os efeitos dessa potaria. Ainda de acordo com eles, ontem o tema foi colocado na Câmara Federal, então esse tema foi para a Câmara Federal em regime de urgência e foi informado a Inês Santiago, a presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui do Estado, que o ministro do Trabalho recuou em relação a essa portaria. Então, pelo menos, está suspenso os efeitos dessa portaria por 90 dias. Então, pelos próximos 90 dias, pelo menos, os comércios podem aí continuar com as suas vendas e continuarem abertos a domingos e feriados, sempre dependendo da negociação com os sindicatos e também dependendo da lei de cada município. E eu encerro a minha participação, Israel também, levando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que divulgou ontem a pesquisa do PNAD, dados à pesquisa nacional por amostra de domicílios. De acordo com a PNAD, divulgada ontem pelo IBGE, de acordo com esses dados, Mato Grosso do Sul permanece com a quarta menor taxa de desocupação do país, atrás somente de Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. Então, nosso Estado ainda está bem nessa questão de desocupação, na questão de gerar empregos aqui em Mato Grosso do Sul. E também, entre as capitais, só aqui fazendo o adendo, Campo Grande tem o segundo menor número de pessoas fora da força de trabalho, uma taxa de 3,1%. Então, aí, essa potaria revogada, comércios continuam funcionando normalmente aos domingos e feriados, dependendo das negociações, e Mato Grosso do Sul continua bem no quesito geração de emprego e a economia do Estado continua se desenvolvendo, Israel. Olha só, Gerson, eu respeito a opinião de todos, até porque nós vivemos num país democrático, pelo menos se diz, e a opinião cada um tem a sua. Mas, rapaz, uma economia que nós estamos vivendo, com a taxa de desemprego, a qual o senhor acabou de citar aí, aí vem o governo e quer implicar nas empresas que querem trabalhar final de semana e feriado? Meu amigo, provavelmente a gente tem que trabalhar todo dia. Eu trabalho todo dia. Pega lá e combina, ó, a sua folga vai ser tal dia, a sua folga... E vamos trabalhar e vamos render e vamos fazer a economia girar e vamos fazer... Dinheiro tá no bolso. Gente, tem que trabalhar. Se você pegar a China, que é uma potência, pega só a carga de trabalho da China, pra vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, chegou sexta-feira, meio-dia, tem gente que até faz vídeo. Sextão, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais nada. Meu amigo, na China, pra você terem uma ideia, se a reunião, tem reunião agendada pras 17 horas, reunião às 17 horas, todo mundo ali, ó. Depois, você compara a economia da China e a economia do Brasil. Mas fazer o quê, né, seu Gerson? Fazer o quê, né? Enfim. Pois é. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde pra você. E amanhã, tá, seu Gerson? Na hora que você for gastar lá no Black Friday, você lembra do seu amigo aqui e compra aí um presentinho, tá bom? Que eu ficarei muito feliz em receber aqui. Eu sei que o senhor tá com dinheiro aí guardado pra gastar. E o seu sorriso já entrega aqui, que o senhor vai gastar muito nesse Black Friday. O sorriso é porque parece piada o que você tá contando aí, Zé. Eu tô esperando essa Black Friday, mas vai ser no cartão de crédito. Vamos ver o que é possível. Mas se você topar aí fazer um amigo não secreto, eu te dou um presente, você me dá outro. A gente tem o acordo fechado. Bom trabalho pra vocês e até amanhã. Combinado, seu Gerson Rassolfo. Obrigado, viu? Até amanhã. É, meus amigos. O tal do Black Friday tá aí mexendo com todo mundo. Agora, quer saber onde é Black Friday o ano todo? É, porque quando o assunto é saúde, a Sete Farma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços. E a entrega é assim, ó, no estalar de dedos. Até porque aqui em Três Lagos são dois endereços para melhor te atender. Então, ó, basta ligar lá na Sete Farma que tem certeza que a economia é o ano todo. Confira. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Então, se você está com a sua receita em mãos ou precisa de remédio o mais rápido possível, procure a Sete Farma. Gente, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Senac, conta com vagas abertas em todo o estado para o curso técnico de desenvolvedor de sistema. As inscrições e os cursos são totalmente gratuitos. Repórter Emerson Willian tem mais detalhes. Uma ação denominada Voucher Desenvolvedor de Sistemas do programa MS Qualifica vai capacitar estudantes de toda a rede pública de ensino no curso de técnico desenvolvedor de sistemas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a diretora da Escola Geomap, Lourdes Neres, que vai falar para a gente sobre este assunto. Lourdes, são quantas vagas aqui para Três Lagoas? Para Três Lagoas, para este curso, são 65 vagas para alunos da rede estadual de ensino e 25 vagas para o público externo, para outras pessoas que não estão cursando o ensino médio na Escola da Rede Estadual. Certo. E onde vão ser essas aulas? E quanto tempo de duração deste curso? Esse curso é uma parceria do Governo do Estado com a sede, com o SENAC. Então, o curso vai ser oferecido pelo SENAC. É um curso de 1.200 horas. Então, o estudante vai fazer o curso, o estudante ou quem já terminou o ensino médio, que é o público em geral. vai fazer no período contrário da aula. Então, é um técnico mesmo. São 1.200 aulas, horas. Vai ser um período de um ano e meio, mais ou menos. Certo. E já começaram as inscrições, né? Até quando elas vão? As inscrições estão abertas desde ontem, né? E vão até o dia 19 de janeiro. Vai ter um processo seletivo, tem um link, vai ser pela FAPEC. Então, alunos da Rede Estadual. Quem está matriculado no segundo ano, a partir do segundo ano, que tenha 16 anos, ou que vá completar 16 anos até junho de 2024. Por que essa idade? Porque é um curso técnico e durante o curso pode surgir vaga para estágio. Então, por isso, deve estar a partir do segundo ano do ensino médio e com 16 anos de idade. Por onde que esses estudantes podem fazer a inscrição para esse curso técnico? No link do concursos.fapec, todos os estudantes da Rede Estadual podem fazer essa inscrição dentro daqueles critérios que eu disse, né? A partir do segundo ano, com 16 anos, ou que vai fazer 16 até junho do ano que vem. Lá no site da FAPEC tem todas as orientações, regulamento, o que pode, o que não pode, o dia da prova e como vai ser o processo seletivo. Certo, muito obrigado pelas informações, diretora Lourdes. Então, fica aí. É uma oportunidade aos estudantes e ao público geral também. São 90 vagas, relembrando aqui, para Três Lagoas. E as inscrições podem ser feitas pelo site concurso.fapec.org. Outras informações você também confere no portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, seu Emerson, obrigado pela informação. Estou recebendo aqui o Eduardo, lá do Marquinhos Auto Center. Estou recebendo o meu amigo João, lá da Vila Alegre. É isso? Não errei? Não, acertou. Por que eles estão aqui? Porque eles são os contemplados desta semana da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Lembrando que na semana que vem é a derradeira, é a finalíssima. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E quem sorteou, foi sorteado. Porque, meu amigo, é dinheiro vivo. Ó, rapaz, nunca vi dinheiro rendendo a minha mão assim. Eu comecei o programa com 400 reais. Do nada, veio um peixe, uma garopa. Tá aqui, ó, 100 reais. Mas não ficará comigo. 400 reais pro cliente. Show de bola, né? E 100 reais pro meu Eduardo. Tá aqui, brincadeiras à parte. Quanto é que você gastou lá no Marquinhos Auto Center? Rapaz, eu comprei um lá, foi em 48, 49 anos. Tá, 50 pilas. E você acaba de levar 400 reais. Deu multiplicado. E o Eduardo, que foi o atendente lá, que fez a venda, tá levando 100 reais. É, esse cara. Acreditava na promoção? Mais ou menos, até a gente participar e ganhar, né? E por que que eu faço a pergunta? São seis meses, semana que vem o Ministério da promoção. Seis meses. E toda vez que vem aqui os nossos amigos das lojas, parceram, me perguntam. Acreditavam? Mais ou menos, né? Mais ou menos, até aconteceu. Aconteceu? Aconteceu e começa... Aí vem dinheiro. Aí vem dinheiro. Aí vem sorrisão aí, ó. Nem esperava, né? João, e você, João? Você tinha ganhado já em bingo? Nada, nunca ganhei em bingo. Nada, nem bom dia do vizinho, né? Nem bom dia do vizinho. É, ô, bom dia do vizinho, né? Pelo amor de Deus, hein? Vou falar bom dia. Rapaz, 400, então. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, já sei, já. Adianta uma continha aí, né? É mesmo? É casado? Tô casado. Patrônia tá lá em casa, mora dela. Tá esperando lá já. Tá esperando gastar já. Como que é o nome dela? Lohane. Lohane. Tá assistindo a gente? Tá, né? Dona Lohane, tá aí o dinheiro, hein? Já entreguei. Daqui pra frente é responsabilidade dele, hein? Eu já, ó, lavo as minhas mãos. Vai falar o valor? Vai pagar o... Vai falar o valor? Vai falar o valor? Vai falar o valor? Já perdeu. Se você tiver escomunidade, você real, ó, fica assim. É, é. Ó, é o seguinte, cara. Pra todo mundo que tá vindo aqui, vai participar do Bolon da Mega Sena? Ah, eu vou participar. É? Põe meu nome lá. Vai que ganha, né? Só esse povo que ganha, não ganha nada. O MSCAP, conhece o MSCAP? Conheço. Rapaz, a mulher ganhou o carro aqui também. Daqui a pouco a gente vai conhecer o sortudo ou a sortudo que ganhou o carro, lá do Nova Americana. Eu compro o MSCAP e não ganha. Vou no RCE, grupo RCE para o meu outro e não ganha. Ajuda eu aí, cara. Tem como? Coloca lá, vai que ganha. Coloca lá que ganha, né? Já ganhou 400. Já sabe o que vai fazer com essa grana, né? Já, vai gastar na Black, né? Ó, aí, o que você vai fazer? Rapaz, não sei não, gastar um presentinho pra alguém. É? É. Casar, solteiro? Não, solteiro. Aí, ó. Aí sim. Namorando, na verdade. É? É, namorando. Então, já sabe, pra quem vai se preferir, né? Já, eu sei, já. A dona patrola já tá lá, no outro, esperando. Já. Muito bem, João. Meu irmão, faça bom uso dessa grana. Muito obrigado. Continue comprando nas lojas participantes, porque o grupo RCE paga esse boleto, vai encerrar na semana que vem. Mas, vem aí, essa ronda é minha e quem sabe você pode ganhar uma ronda. De repente, vai que o cara de cima lá tá... É sua vez. É minha vez, né? Já conheceu. Não se esquece. Daqui a pouco eu te passo a meu WhatsApp e vou colocar no bolão da Mega Senna. Vai que tá com a sorte. Fechou, meu querido. Obrigadão, viu? Valeu, obrigado. Ah, antes de ir embora, o endereço do Marquês Alcente, ele fala pra gente o que o Marquês vende lá pra nós, pô. Ah, tá. O Marquês Alcente se encontra lá na Avenida Ranunfo Marques Leal, em frente ao Poço Rebusi. Lá a gente é especializado em troca de óleo, mas também faz mecânica básica, como suspensão, freio. Se você quiser levar seus carros também pra olhar o escapamento, a gente olha e faz a substituição também. Esse é o nosso forte da loja lá. E o gerentão, quem que é? O gerente é o Marquinhos, o famoso Marquinhos. Tá te assistindo? Tá, me assistindo, com certeza. Ah, a festa de fim de ano já tá... Ah, já tá marcada, já. Oxe, já vamos sentar o correde já. Chegou no vidor, não chegou nem a mensagem. Agora, né? Vamos chamar também, agora na Avenida Ranunfo Marais. Agora, que é ó... Você tem que pagar uma lá, né? Opa, com certeza. Chamou, chamou. Oxe, vai nós tudo pra lá, vai. Gente, obrigado. Faça bom uso desse dinheiro aí. João, manda um abraço pro pessoal de casa lá, tá? A Lohane. Lohane. Lohane, tem filhos? Tem, eu acho que eu fiz uma princesa. Como é o nome dela? Lorena. Lorena também, ó. Um beijo. Minha mãe tá me dando pra assistir lá em casa também. Então, pai. Por favor, nome de todo mundo agora. Dona Cláudia. Dona Cláudia, um beijo. Seu Jamil. Ô, seu Jamil. Grande, seu Jamil, um abraço. Ana Cláudia. Ana Cláudia é quem? Irmã. A sua irmã também tá lá? Ô, tá. Na casa dela, ela tá assistindo também, que ela assiste. Beijo, Ana Cláudia. Franciele. A Franciele, sobrinha. É irmã também. É irmã também? É outro irmão. Seu Jamil e seu Jamil. E ele mandou o senhor vir aqui pra pagar e aumentar. Já falou, deixa comigo no resto. Aumentou, eu não errei. O que mais? Agora, Caleb. Caleb. Meu sobrinho. Sobrinho. Sofia e Quinquim. Muito bem. E o João também, pô. Quem que é o João? Outro sobrinho. É mesmo? Oxê. Um abraço pra vocês. Ó, o João aqui tá levando quatrocentão. Tem que fazer uma festinha pra todo mundo aí. É, tem que fazer uma festinha pra todo mundo aí. Vai, tem que fazer uma festinha lá pra galera. Amanhã é sexta-feira. Sextou. Sextou. Enfim, obrigado pra vocês da Vila Alegre. Um beijo enorme pra todo mundo aí do pai. Meu irmão, novamente. Muito obrigado, tá? Sucesso. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Vai não. Valeu. Ó, não sai ler não. No próximo bloco tem pulseira de prata. Volto já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. João não assiste a nenhum telejornal. Não lê notícias em portais de jornalismo. Rádio, só se for para ouvir música. Tudo o que ele sabe são as pessoas que lhe contam. Quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional, corre o risco de ficar isolado. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum Mídia Com, dia vinte e quatro de novembro, às dezenove horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camila. Participe. Realização, associação das emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio. Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no Centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Com nome forte em tintas. Vem para a Black Friday Lojas G. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação Juma, de R$19,99 por R$9,99. Rodomop Esponja com cabo extensor, de R$49,99 por R$24,99. Prancha alisadora de cabelo Bivolt, de R$129,99 por R$69,99. Na Black Friday das Lojas G, você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, vendas só para a nossa região. 3, no MSCAP você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. 1, esse você conhece, esse você confia. No primeiro ao terceiro, sorteio, R$10 mil em cada. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, R$130 mil. É só mesmo. R$130 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Aquele momento que a gente fica por dentro das informações do setor policial. É. Zero dia de paz. Se tem uma coisa que não existe em Tres Lagos, é paz. Porque o povo apronta e apronta mesmo. Pensa no... 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 Revertec, deu. Funcionários de um posto de saúde, lá no bairro Santa Rita, Pensa no trupelo. Precisaram acionar a polícia militar. Veja só. Por conta de um indivíduo que queria matar todo mundo. Este homem fazia ameaças de matar todos utilizando uma pistola. Olha só a que ponto nós chegamos, gente. A que ponto? O posto de saúde lotado, claro. E o homem completamente transtornado. Ele foi preso. Mas aí que vem a surpresa. Porque após os policiais apreenderem aí a arma e descobrir qual era o motivo do cidadão estar lá completamente transtornado, né? Quem conta pra gente é ele, repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Tres Lagos. Diga aí, meu amigo Alfredo. É, Israel Espíndola. Foi o maior corre-corre no período da tarde de ontem após funcionários do posto de saúde do bairro Santa Rita ligarem no telefone 90 da Polícia Militar informando que um homem foi até o local armado com uma pistola e ameaçou meter bala em todo mundo. O Getan, grupamento especial tático de motos, foi até o local, pegou informações das características do suspeito que, é claro, não ficou esperando a polícia para apagar para ver e os policiais conseguiram localizar o homem a alguns quilômetros de distância. Ele já estava lá na Avenida Capitão Lento Mancini indo embora para casa. Ao ser abordado pelos policiais, ele que ainda tentou fugir de moto mas não conseguiu, o mesmo relatou aos policiais que estava revoltado porque queria remédio e o pessoal não queria dar para ele, já que os medicamentos que ele queria eram controlados, precisava de receita e o mesmo não tinha essas receitas. Então, por isso ele tinha tomado essa atitude. Ao ver a arma que o cidadão usou para intimidar as funcionárias e funcionários do Público Saúde do Santa Rita, os policiais acabaram descobrindo que se tratava de um simulacro de pistola, um revólver de brinquedo que era semelhante ao verdadeiro. É claro, no momento do corre-corre ninguém vai pagar para ver para querer saber se é de brinquedo ou não. Cidadão utilizando para amedrontar os funcionários da Unidade de Saúde. Esse cidadão acabou preso pelo crime de ameaça foi levado para a DEPAC onde foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de ameaça e é claro, esse simulacro de pistola foi apreendido para que seja ingressado e anexado junto ao inquérito policial que vai ser investigado. Esse homem de 46 anos vai responder em liberdade após passar pela audiência de custódia, Israel. É, meu amigo Alfredo, o setor policial e suas histórias assombrosas, né? Conversamos há pouco aqui na redação de um caso que aconteceu no interior de São Paulo e aí quando a gente chega em Três Lagos a gente descobre que por aqui também as coisas não são flor que se cheiram. Agora, Alfredo, como você mesmo disse, na hora do tropeiro que o cara está lá ameaçando até a própria sombra utilizando aí esse simulacro, quem que vai querer, meu amigo, diferenciar focinho de porco não é tomada? Quem que vai ter a ousadia de querer falar será? Não é mesmo? É, e o pior de tudo é se o cidadão acaba sacando essa arma de brinquedo, por mais que seja de brinquedo, na hora os policiais militares não querem saber se é de brinquedo ou não. É claro que eles têm família, são pais de família, têm famílias para sustentar, vai esperar ser alvejado primeiro para depois perguntar que tipo de arma que é. O cidadão, por sorte, evitou aí de acabar sendo alvejado, por sorte, ele conseguiu ser preso pelos policiais do Getan que conseguiram com destreza ali contornar a situação e levar esse cidadão preso sem que algum mal maior tenha ocorrido para ele. Mas, é claro, fica aí também um certo tipo de apreensão para os funcionários e funcionários de Exposso Saúde, até porque o cidadão para chegar nesse ponto de utilizar o simulacro de pistola para intimidar essas funcionárias porque queria medicamento é porque algum problema tem e é bom até as autoridades tomarem conhecimento até onde esse caso pode ir para evitar que um mal maior ocorra para essas colaboradoras, Israel. Pois é, Alfredo, você tocou num ponto muito assertivo que é o seguinte, a saúde pública, o que nós, da imprensa, o que mais recebemos é reclamação do Sistema Único de Saúde. Ah, porque demora, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Agora, você veja bem a tensão, a tensão que esses trabalhadores vivem, porque não é fácil. você aí dentro de casa já tem problema com as pessoas que convivem aí dentro. Ah, não tem? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tá bom. Agora, você imagina numa unidade de saúde em que as pessoas que vão buscar saúde estão precisando de remédio, né, o remédio, o atendimento. E aí, encontra um atendimento onde existe um protocolo E esse protocolo é você chegar, fazer ali a abertura do atendimento e tem que esperar. E tem que esperar. Meu amigo, fila de espera existe até para plano, para particular. Até para as pessoas que têm ali plano de saúde, tem que esperar. Não tem essa, chegou. A não ser que os mais, né, endinheirados, que chega na hora, apagou, aí entra. Mas se não, até plano de saúde você tem que esperar. Você imagina agora, atenção que está o funcionário público da saúde. Aí chega o cara armado. Meu amigo, calma antes de reclamar. Ô Alfredo, você segura aí porque eu tenho um recado importante, eu já volto com você porque tem apreensão de drogas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre apreensão de drogas. Vem comigo, porque agora eu quero falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. Ei, seu Matheus, seu Matheus. O Pai Israel, o Titio Israel está toda semana com o MSK. Ai, meu filho. E não acredita que o prêmio saiu para cá? O carrão, o novo Fiat Fastback foi lá para o bairro Nova Americana? Ah, é? Não está sabendo, não? Quem conta para a gente é o Cleiton. Muito bom dia, muito bom dia a toda audiência aqui de Três Lagos. Eu estou sem retorno aqui, Israel, então não estou conseguindo ver e ouvir bem aí vocês. Mas, ó, estou aqui em Três Lagos hoje, aqui no nosso escritório do MSK, em Três Lagos, aqui junto com a Bianca e toda a equipe. E, principalmente, ao lado do homem pé quente da semana, que ganhou um carro zero quilômetro, o seu Pedro da Silva, do Jardim Nova Americana, seu Pedro? Jardim Nova Americana. Então, região pé quente é Três Lagos e agora o Jardim Nova Americana também. É, Jardim Nova Americana, pé quente. E, seu Pedro, o sorriso do senhor não engana, que o senhor está feliz, né? Muito feliz, hein? E o senhor compra sempre o MSK? Qual que é a história do senhor com o MSK? Eu compro direto, todas as semanas. Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Quando não tenho, não tenho que comprar, né? Mas fica aí na torcida por quem vai ganhar também, né? A gente vai ganhar e assistindo também, que a gente ouve também. Acompanha lá sempre junto? Acompanha, sempre junto. Ajuda o Saúde Amor de Campo Grande, mas tem uma história também aqui, esse prêmio, né? O que o senhor pretende fazer com o carro agora? O que eu pretendo fazer com o carro? Vender, para mim, cuidar da saúde da minha esposa, reformar a nossa casa e realizar o meu sonho, né? Qual que é esse sonho? Pode falar para a gente ou não? Posso. Eu queria ter um carro, né? Agora vai ter um carro também. É um carro. Mesmo que não seja zero, mas é um carrinho melhor. Já ajuda para poder cuidar de vocês, passear, né? Isso aí. E Israel, a gente está aqui hoje, eu fiz questão que a dona Elizabeth pudesse estar com a gente, ela está fazendo um tratamento, está bem, mas precisa cuidar do coração, vai fazer uma cirurgia, algumas coisas. Então, essa é a história que a gente traz aqui do MSK, Israel. Para você aqui de Três Lagos, para toda a região, a importância de você acreditar, né? Ajuda o Saúde Amor de Campo Grande e no momento certo também você acaba recebendo essa ajuda. Pega um prêmio aqui que é um Fiat Fastback e eu deixo o convite para você. Essa semana, inclusive, premiação aí é sensacional no quarto prêmio, são 130 mil reais. Israel, já garantiu a sua? A dona Elizabeth, o seu Pedro, já está com a camiseta dele de ganhadora. Eu quero trazer a sua aqui logo, viu, Israel? Então, para você de Três Lagos e toda a região, um grande abraço. Israel, volto com você aí no estúdio. Vamos dar tchau para o Israel lá, pessoal. Tchau, Israel. Até a próxima. E aí, Cleito, hein? Só aumentando a cobrança, hein, seu Cleito? Um abraço para a dona Elizabeth, um abraço para o seu Pedro. Como é bom quando a gente pode entregar o prêmio para Três Lagos, né? Olha só, a dona Elizabeth vai fazer aí um tratamento de saúde. Dona Elizabeth, já está curado. Em nome do Senhor Jesus, já está curado. E que bom que o MSK vai poder aí favorecer a senhora fazer esse tratamento. E, seu Pedro, comprar um carrinho ali, hein? Passar o final de ano aí, passeando, hein? Coisa boa, hein? Um abraço para o senhor, para o Pedrão, para a Elizabeth, para toda a família. Um abraço para o bairro Nova Americana, que foi o sorteado aí do domingo passado com o novo Fiat Fastback. Esse domingo tem prêmio, 130 mil reais. É, e o sorteio ao vivo aqui na sua TVC HD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Gente, então corre e compre logo, porque realmente esse domingão, 130 mil reais. MSCAP Região é daqui, muito mais fácil de você ganhar, hein? Até domingo e boa sorte! Voltamos para o Pulseira de Prata. Pode já colocar o Alfredo Neto, que está ao vivo, direto, das ruas de Três Lagoas. A Polícia Militar Rodoviária fez apreensão de drogas, seu Alfredo. Em qual rodovia aconteceu essa apreensão? É, Israel, a 395, MS395, que liga Três Lagoas, Brasilândia e também Bataguaçu, mais popularmente conhecida como BR-158. Ela divide aí a autórgula entre o Estado e também a Federação. Por volta das 16 horas, a Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas fazia fiscalização no trecho entre Brasilândia e Bataguaçu, quando localizaram um menor dirigindo uma picape Fiat Toro, a qual foi dado ordem para o mesmo parar, não obedeceu, tentou fugir dos policiais. Policiais ex que iniciaram a perseguição e conseguiram abordá-lo numa estrada vicinal, aonde esse menor tentaria se esconder. Menor ex que foi apreendido, 16 anos, com carro roubado e com 1,2 mil quilos de maconha. Uma tonelada e 200 quilos de maconha, além de 400 gramas de skunk. O carro, que teria sido roubado semana passada no estado de Paraná, foi levado para o Paraguai, abastecido com entorpecente e esse menor de 16 anos utilizado o veículo para trazer entorpecentes. Agora precisa fazer o levantamento da Polícia Civil para saber se esse entorpecente viria para Três Lagoas ou seria levado para outro grande polo consumidor, como São Paulo ou Minas Gerais. O que se sabe é que esses crimes vêm sendo rotineiramente combatidos pela polícia por conta da alta demanda desses traficantes em furtar esses veículos, levá-los para o Paraguai e reavê-los para o Brasil com entorpecentes, por saberem que, ao a polícia pegar, o prejuízo vai ser menor apenas o da droga que vai ser apreendida. E, é claro, o menor, depois de prestar esclarecimento, foi conduzido para uma unidade educacional da cidade de Dourados, onde é o mais próximo, para poder ficar sobre observação até que o caso seja assistido pela vara da Infância e Juventude e os pais do menor sejam notificados do ocorrido aqui no sul do estado de Mato Grosso do Sul, Israel. Estamos, é, semana ainda desse trabalho que as forças de segurança, tanto a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal realiza nesse trabalho de enxugar gelo, né? Por quê? Três Lagos está aí na rota do tráfico de drogas. BR-262, BR-158, que liga aí os grandes centros da região sudeste, e a gente sabe que essa droga vem do Paraguai e também da Bolívia. Então, parabéns aos nossos policiais que fazem esse enfrentamento ao crime organizado. Ô, Alfredo, derradeira aí do pulseira de prata, Alfredo. É, Israel, presídio de segurança feminino de Três Lagoas acabou presenciando aí um fato que não é inusitado. Infelizmente, é rotineiro. Uma mulher tentou adentrar no presídio de segurança média feminino durante o final de semana, no horário de visita. Iria visitar uma familiar que estava presa. Mulher essa que estava com aproximadamente 600 gramas de maconha anexadas ao corpo. O caso foi descoberto após essa visita ser passada ali pelo scanner corporal, aonde apontou esse corpo estranho e, é claro, a mulher foi indagada. Questionada sobre o fato, tentou negar primeiro, mas após ser confrontada com as imagens do scanner, a mesma acabou retirando do corpo uma embalagem com um tablete de maconha. Questionada sobre qual interna iria receber esse entorpecente, a mulher desconversou. Apenas disse que receberia o dinheiro para entregar essa droga para uma interna dentro daquela instituição. Mulher essa que recebeu voz de prisão foi levada para a DEPAC, autuada em flagrante e voltou para o presídio de segurança feminino, aonde iria visitar o interna para ficar de vez após ser flagrada com esse entorpecente no final de semana, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Que coisa. A pessoa se sujeita a ser uma mula do tráfico de drogas, só que esquece, esquece que ela também pode ser responsabilizada. Foi fazer visita, opa! Quer cometer algo errado? Beleza, já fica aqui dentro e vai responder criminalmente por tráfico de drogas. Alfredo, muito obrigado pelo serviço de informação do setor policial. Uma ótima tarde e amanhã, na sexta-feira, a gente se vê por aqui no Pulseira de Prata, viu? Muito bem, agora vamos falar de enfeites natalinos. Não, calma, não é oferta, não, do Black Friday. Enfeites natalinos, em especial, fita de luz de LED, que foram colocados na Praça Hamstead. Quem passou por lá já viu que está cheio de enfeite. Pois é, que vai se inaugurar na semana que vem, foram furtados. Veja só. A Prefeitura de Três Lagoas começou em novembro a decorar a Praça Hamstead para o Natal de 2023. Enfeites e arranjos estão sendo instalados para alegrar as noites no mês de dezembro. Mas a decoração, que está programada para ser inaugurada na próxima semana, foi alvo de bandidos. Algumas fitas com luz de LED foram furtadas, como explica Lidiane Ferreira, diretora da Secretaria de Turismo de Três Lagoas. Infelizmente, a gente pensa com tanto carinho, com tanto planejamento para que tudo saia perfeito, mas a gente é alvo de vandalismo. Então, houve sim alguns furtos de fios de iluminação, houve depredação na Praça Hamstead. E por conta da onda de furto às fitas de LEDs que servem para o enfeite de Natal, que a Prefeitura Municipal teve que colocar dois guardas para fazer a segurança aqui na Praça Hamstead desde o dia 13 de novembro. Durante o dia, por conta da grande movimentação na área central, dificilmente alguém irá furtar ou depredar as decorações. Mas, à noite, é grande a movimentação de andarilhos e usuários de drogas. Dois vigias fazem a segurança no local para que, no dia 29 de novembro, as luzes e as decorações possam ser inauguradas, como pontua a diretora de turismo. E a gente tenta amenizar essa situação. Lá na Praça Hamstead hoje está com vigia, em troca de turno, para que não fique sozinho, porque a gente pretende inaugurar no dia 29 e acender as luzes ao mesmo tempo em toda a cidade. Então, a gente conta com o auxílio da nossa população. Se ver alguém mexendo nas decorações, porque elas são acessíveis, está no tronco da árvore, está baixo, é porque é para toda a população, é para nós, né? É para que a nossa cidade fique mais bonita, mais atrativa. Então, houve, sim, alguns episódios, mas já foram resolvidos e esperamos que agora ocorra tudo na mais perfeita tranquilidade. É, meus amigos, você que paga o imposto, você que tem a sua linha de vida tranquila, pagando imposto, querendo ser um cidadão de bem, saiba que tudo isso aí que eles estão furtando saiu do seu bolso. Ou seja, fomos vítimas, novamente, dessa bandidagem. No próximo bloco, tem TVC na rua e tem Papo Reto, os cuidados para você não ser vítima do Black Fraude. Então, saia daí! O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela para casa. Para concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Pé Legal, Ener3, Amigão Supermercado, Vidro Box, Brasil Shop, Construção e Distribuição, Decor Colors, Frutas Lagoa. Pronto! Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Óptica. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. Mas e aí, o que vocês me contaram? Ah, vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? Pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. É por isso que a gente precisa de fonte de energia renovável. Fora do que a notícia, quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional fica sem argumentos. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro Fórum Mídia Com, dia 24 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe! Realização, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio, Governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço Umidecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em florestas, curso noturno. Dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Fora, num novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Fora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Fora. O endereço certo é aqui da Verde Fora. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Vendas só para a nossa região. 3. No MSCAP você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece. Esse você confia. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 130 mil. É isso mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP. Ajude e concorra. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. TVC na rua é aquele momento em que você, do outro lado, pode mandar aí o seu protesto. É a rua do seu bairro que tá esburacado. É o mato que incomoda. Não é mesmo? Só que hoje, hoje, é o TVC na rua que nos deixa perplexos. porque constantemente pedimos pra vocês, e alertamos, inclusive, para racionar aí o consumo de água. Ou seja, ter consciência na hora de usar água. Inclusive, essa semana, eu pedi pra que vocês mudassem o comportamento dessa questão de querer varrer a calçada com água. A água tá acabando, gente. Veja na Amazônia. O rio secou. Veja na região sul. Está completamente alagada. São problemas climáticos onde nós, seres humanos, temos a nossa parcela de culpa. Aí, vem a companhia de água esgoto e raciona a água de vocês. Tá lembrado naquela onda de calor? Quantos bairros nós tivemos que ficar dois, três, quatro dias sem água? Tá lembrado? Por conta do quê? Problemas climáticos em que a água está sendo cada vez mais escassa. Veja essas imagens que nós recebemos hoje pela manhã. O desrespeito lá no bairro Vila Piloto. E quem mandou pra mim foi a Sirlene Lopes. Isso aí que vocês estão vendo não é enxurrada, não. Isso aí é água potável sendo jogada, sendo desperdiçada. Água potável que poderia abastecer inúmeras residências para tomar banho, para beber, fazer alimento. Confira aí o que a Sirlene diz. Olha o tanto de água da Samissu, ó. Aí depois cobra caro. Olha isso. Verdadeiro rio aqui na Vila Piloto. Está vindo. Évamo de aviço, ó. E aqui é o muro da Sanessu, esse muro aqui. Na esquina da Sanessu, que é o muro dela, está dentro do muro da Sanessu, está na caixa d'água aqui, olha a caixa d'água, olha o muro dela, olha o muro dela, olha aqui de o muro da Sanessu, é ou não é revoltante? Isso aí é um crime contra a humanidade e o autor, a própria companhia de água esgoto do Mato Grosso do Sul. Há quem deveria dar o exemplo, há quem deveria dar o exemplo e desperdiçando, jogando água potável fora, a mesma, a mesma que vai lá e manda conta todo santo mês para sua residência. É a mesma que bloqueia o uso durante aquela onda de calor. Quantos bairros nós noticiamos aqui no TVC e no RCN e no portal RCN que estava sem água? lembra? Estão lembrados? Foi a própria companhia. Estamos tendo problemas no abastecimento por conta da onda de calor. E aí, me desperdiça água potável. E aí, me desperdiça água potável, água que poderia abastecer quantas residências. E isso aí não foi só hoje, não. A Dias está aí, jogando fora. Dane-se a população de Três Lagos. Pouco se lixando com a população de Três Lagos. A própria companhia que tinha que dar o exemplo, jogando água fora. Olha só o crime ambiental. Olha o crime ambiental. Atenção. Doutor, o Ministério Público pode ser acionado, não pode? Nós estamos aqui com o advogado que daqui a pouco vai falar sobre amanhã a dia de economia. Mas até peço já aqui também para ele uma orientação. O Ministério Público tem que entrar nesse assunto e tem que responsabilizar a Sanessu pelo desperdício de água potável. Porque isso aqui é um crime ambiental. Isso aqui não é uma coisinha, ah não, é só não. Isso aqui é um crime ambiental. Um crime contra a humanidade. Quantas vezes nós noticiamos, você que acompanha o noticiário internacional, você vê ali aqueles povos no deserto com a escassez de água. E a gente vê, Brasil, atenção, o mundo está aí tomando rumo para a escassez de água. Gente, não é brincadeira. O que nós estamos sofrendo aí com esses fenômenos climáticos é por conta do homem. E aí a Sanessu me dá esse exemplo. Aí a companhia de água e esgoto me dá esse exemplo. Aí, ó, tá aí, Sanessu. Nem tchum. Jogou. Desperdiçou. Agora, quantas casas poderiam ser abastecidas? Quantas pessoas poderiam estar consumindo esta água? Nós mandamos, inclusive, para você ver, né, doutor, o pessoal da Sanessu está nos assistindo. Porque nós mandamos no início desta edição, cobrando, cobrando uma resposta para esse descaro e para este crime ambiental. Não é perseguição a uma pessoa, não é perseguição. É cobrar da própria companhia crime ambiental. Vem aqui comigo. Vem aqui porque eu acabo de receber... Vem aqui comigo. Porque eu acabo de receber a mensagem pelo WhatsApp. Porque quando eu falei, o Ministério Público tem que cobrar da companhia a responsabilidade, aí todo mundo quer falar. Pois é, recebemos aqui uma mensagem em que diz, diz, houve um problema elétrico no sistema que ocasionou o transbordamento do reservatório. Porém, já foi corrigido a situação de quitada. Agora, o sistema elétrico bífio da companhia de água e esgoto, a Sanessu, aqui em Três Lagoas. Por que no calorão? Ah, o sistema elétrico cortou o abastecimento de água. Quando joga a água fora, ah, o sistema elétrico... Ô, Sanessu! Contrato o eletricista para mudar, então, esse sistema elétrico. O que não dá é isso aqui. Pode deixar aqui na tela, ô diretor. Pode deixar aqui na tela. Porque não dá isso aqui, ó. O mundo todo falando que vai acabar a água e a senhora, Sanessu, desperdiçando água. O mundo todo falando que vai acabar a água e a senhora jogando a água fora. Agora, o que o sistema de vocês é ótimo é a cobrança. Ah, meu amigo, a cobrança tarda, mas não falha. E aí pode ter aquecimento global, pode ter vendaval, furacão, tsunami, pode acontecer o que for, mas a sua conta vai estar no fim do mês aí na sua casa. Ô, sistema eficaz da Sanessu. E nós vamos levantar isso aqui, viu? Nós vamos cobrar do Ministério Público isso aqui, sim. Porque isso aqui é um desrespeito, não comigo, não só com Três Lagunas, mas com o estado do Mato Grosso do Sul, onde o aquífero Guarani está aqui no nosso solo. E outras nações, as mais desenvolvidas, estão de olho. Ah, isso é teoria da conspiração. Quem viver, verás o futuro, onde a água será mais valorizada que o petróleo. Senhora Sanessu, a senhora tem que ser responsabilizada por isso aqui. Que isso aqui é um crime ambiental. Ah, mas é. E nós iremos atrás. E nós iremos, porque o meu compromisso é com você, cidadão. O meu compromisso é com a Três Lagunas. Isso aqui tem que ser cobrado, isso aqui tem que ser penalizado. Isso aqui não pode acontecer. Não deve acontecer. E Sanessu, contrata um eletricista, pelo amor de Deus. Deixa eu falar pra você agora de um lugar onde você vai ter um pouco de paz e vai, ó, economizar. Mundo das Tintas. Isso mesmo. Dois endereços para melhor te atender. E olha, as melhores marcas, os melhores preços, uma grande diversidade em cores. Confira. Precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E por falar em TVC da Rua, nos últimos anos, Três Lagoas ganhou várias esculturas de animais que representam a nossa fauna no Mato Grosso do Sul. E em breve, mais uma escultura. Ana Cristina. As esculturas são construídas pelo artista plástico e escultor Ivolin Lopes, que já finalizou uma cascata na esplanada DNOB. E agora finaliza o monumento que representa uma xalana. O monumento que representa a xalana está localizado na avenida de acesso ao Balneário Municipal, um dos pontos turísticos de Três Lagoas. E é justamente isso. Esse monumento visa valorizar o turismo da cidade. E as pessoas poderão ter acesso a essa xalana, sentar por alguns momentos aqui nos bancos, descansar e registrar esses momentos por meio de fotografia. A ideia é essa, né? Porque existe a história dos xalaneiros lá no Pantanal, né? E aqui também, né? Aqui tem um rio pra isso, né? Não sei se no passado teve, mas provavelmente sim, né? Então aí as pessoas vão poder viver a história, né? Contar a história aqui, né? A gente estava trabalhando aqui, tinha que, forte mesmo, sair pro pessoal vir tirar foto já, né? Agora pronta, vai aí, já libera pro pessoal fazer foto, e mais o que vai ser construído no entorno aqui também, né? Vai ficar show de bola. A escultura já está praticamente pronta, só faltando a finalização de toda a obra no entorno. A parte final é de responsabilidade da prefeitura. E Volim levou 45 dias para construir essa escultura. Não parece complicado, mas é, porque uma xalana se trata dos detalhes e tal, né? De uma história, né? E aí agora o guerreiro vai implantar uns letreiros aqui do lado, nem sei que letreiro que é, né? Mas é a ideia dele, né? Eu só entrei com a minha parte, assim, artística, né? E ele entrou com a ideia. A ideia dele agora é dele. Três Lagoas terá outras esculturas de onça, capivara, anta, entre outros animais que representam o nosso Pantanal. Para o escultor, depois de pronta, as obras têm um significado importante. Por exemplo, pegar Três Lagoas, uma cidade que é um fenômeno no estado, né? Cheguei aqui cinco anos atrás, eu acho, entendeu? Fiz os primeiros monumentos na frente do shopping ali, né? Entendeu? E aí acho que a população, as pessoas que entendem da coisa, que vê o que é para Três Lagoas, né? Onde que leva a história de Três Lagoas. Não é só indústria, comércio, papai. Isso é ótimo, isso é tudo. Mas tem uma roupa bonita também, né? E a roupa bonita está aí, né? Hoje, eu olho para Três Lagoas, onde eu vou, encontro alguma coisa minha, né? Entendeu? É interessante. É gratificante, é lógico. A gente não trabalha só pelo dinheiro, jamais, né? Entendeu? Às vezes dá uns enroscos aqui e ali e tal, faz parte, né? Mas é gratificante você chegar ali e falar, ó, isso aqui foi eu que fiz. Esse aqui é o meu trabalho, né? E as pessoas reconhecem. Embora não se tenha registros de que em Três Lagoas tivesse xalana, mas o monumento é uma forma de representar e valorizar o turismo no município, que é cercado por rios que vivem cheios de barcos e lanchas. A xalana ganhou até música, que fala da paisagem do então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Foi vendo a xalana navegando pelo rio Paraguai, do quarto de um hotel em Corumbá, que Mário Zan compôs a canção em 1943, depois se tornou consagrada na voz de Almi Sátia. E essa é a primeira xalana com esse tamanho que Volim constrói. Todo o material, o meu é cimento, né? Arga, massa e aço, ferro, não foi feita uma fundação aqui, né? Foi feito um alicerce, foi feito todo um trabalho, né? Para estabilização da modela, porque é pesada, né? Qual que é o tamanho da xalana? 12 por 3. Muito trabalho, né? Ah, dá, né? Todo trabalho, né? Isso aí faz parte. Muito bem. Amanhã é o grande dia, Black Friday. Muitas lojas já estão aí com seus descontes estampados nas suas fachadas, mas é preciso alguns cuidados para que você não seja vítima do Black Fraud. Por isso, o Papo Reto é com o advogado Alex Ramírez. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom, sem delongas, porque o assunto é bastante aí. Diante de tantas formas de golpes, fraudes, como que o consumidor tem que se comportar nesse período? Perfeito. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a você. Mais uma vez, agradeço o convite gentil da TVC, a ICN. É um prazer sempre estar aqui, dividindo conhecimento e trazendo informações para vocês. Eu digo o seguinte, é necessário, primeiramente, que os consumidores e as pessoas no geral se atentem porque o cérebro do brasileiro precisa ser reformulado, precisamos formatar o nosso cérebro. Depois da pandemia, eu costumo dizer isso às pessoas, nós tivemos uma crescente onda de utilização da internet. Então, se durante a pandemia ficamos restritos à internet, as transações, as compras passaram a ser feitas mais neste ambiente. Só que o ambiente da internet é um ambiente perigoso e quando se trata de assunto de compra, de pagamento, você precisa redobrar as atenções. Então, nós precisamos nos atentar a esta questão. O ambiente da internet é um ambiente perigoso. As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas precisam entender que para começar a fazer uma compra legal, uma compra onde ocorra tudo bem, elas precisam ter paciência, respirar fundo, analisar as situações antes de sair fechando um negócio e efetuando o pagamento. Agora, Alex, quais são as principais irregularidades cometidas pelas lojas nesse período de descontos? Vamos lá. São inúmeras. Eu preciso fazer uma observação. Existe uma diferença muito grande entre comprar numa loja física e numa loja no ambiente virtual. Eu sei que nós abordaremos esse assunto em breve, mas é importante que você já deixe claro para as pessoas que quando a pessoa compra no ambiente virtual, ela assume um protagonismo. Então, o que acontece? Quando você vai até uma loja física, o atendente vai te atender, vai te passar as informações do produto e, de certa forma, haverá ali uma divisão da responsabilidade. De modo que quando você compra pela internet, quem assume o protagonismo de analisar as situações, as informações, é você. Então, você precisa redobrar a sua atenção. E aí, o que acontece? A maioria das reclamações que ocorrem agora na Black Friday, na verdade, como eu disse, são inúmeras, mas eu posso citar para você algumas delas. A campeã é o aumento de preço, a maquiagem no preço, que inclusive pode configurar publicidade, propaganda enganosa. Depende aí da investigação pelos órgãos de proteção ao crédito, mas a campeã de reclamação é esta. O que acontece na prática? O lojista, o fabricante, o produtor, o fornecedor, ele, na véspera desta campanha, ele aumenta o preço do produto para que quando comece, de fato, a campanha, ele possa colocar lá tudo pela metade do dobro. E não tudo pela metade do preço. Inclusive, existe essa brincadeira. Por quê? Vamos aqui, de certa forma, exemplificar. Um produto que, em tese, custaria mil reais, no padrão, médio de mercado, o lojista anuncia no dia anterior que este produto custe, por exemplo, mil e quinhentos reais. Só que no dia da oferta, propriamente dita, ele oferece o produto por 50% de promoção. Na verdade, não houve aí uma redução. Houve o quê? Uma maquiagem do preço para que ele pudesse, depois, diminuir o preço. Ok? Podendo, inclusive, configurar aí a publicidade enganosa. Existem outras. Hoje, no ambiente virtual, nós temos, inclusive, as ofertas que dizem que você pagará metade do preço, que você ficará isento de frete. Existem até aqueles reloginhos. Você já chegou a ver? O reloginho que apresenta lá, olha, até que o reloginho se termine, rode, você poderá adquirir esse produto por valor X. Só que o que acontece? Na cadeia de evento dos fatos, você começa a seguir ali, dando prosseguimento à compra daquele produto. Quando você chega lá no final, você esquece de observar se realmente foi lançado o preço promocional e você fecha a compra. E aí, já é tarde demais. Você vai ter uma dor de cabeça para tentar comprovar que aquilo que você comprou por mil, na verdade, tinha sido ofertado no início da transação por 500 reais. Ok? Então, sim, são inúmeras. Eu não conseguiria exaurir para você a quantidade de condutas que podem ser consideradas abusivas, segundo o Código de Defesa do Consumidor. A dica é cautela, né? Cautela, exatamente. Muita cautela. Eu digo, inclusive, o seguinte, é do ser humano. Nós temos, no nosso subconsciente, nós temos as barreiras de segurança. Então, prestem atenção. Quando você não almeja um produto, mas você pensa assim, olha, eu vou pesquisar, eu quero comprar um, vou usar aqui, exemplificar, eu vou comprar um tênis. Você começa a pesquisar com calma, com paciência, você pesquisa nas lojas físicas, nas lojas virtuais, e você tem ali um mecanismo de segurança padrão, as barreiras de segurança. Mas, quando o ser humano quer algo demais, almeja muito comprar um produto, nós nos sabotamos. E aí, essas barreiras são retiradas do nosso subconsciente, de maneira que o consumidor não dá a atenção devida que deveria dar ali antes de finalizar aquela compra e acaba ocorrendo aí, caindo no famoso golpe. Tá bom? Agora, precaução. Como é que a pessoa pode adotar? Eu costumo dizer o seguinte, quem quer comprar já vem cuidando desses preços. Como se eu disse, é o exemplo do tênis. Eu já vinha cuidando do preço do tênis, na Black Friday não houve o desconto. Até porque o lojista pode dar ou não pode. Sim, com certeza. Com certeza. Bem dito. A questão do preço promocional, ele não é uma obrigação, não existe isso na lei. Então, se o lojista determina lá que, em determinada época, a sua loja dará ali preços promocionais de Black Friday ou não, é uma faculdade que lhe assiste. Ele pode ou não fazer isso, ok? Mas daí, o que acontece? Se você me perguntar quais são os mecanismos de segurança que nós podemos adotar? Eu vou falar aqui, para exemplificar para a população, mais da compra online. A compra online, o que vem acontecendo muito, inclusive com efeitos práticos, milhares de ações no judiciário? O problema do boleto que a pessoa paga e, na verdade, ela não se atentou e ela pagou para um golpista, para um criminoso. Então, o que você pode fazer para se precaver? Olha, eu quero um produto. Vamos começar, então, do zero. Você bem disse, eu estou acompanhando. Esse produto custa, em média, R$ 1.000, tá? Se ele cair muito, cair para R$ 300, eu vou suspeitar. Mas, fique à vontade para comprar o produto. O que eu faço? Eu faço uma análise, eu venho acompanhando pela internet a média promocional que esse produto sofreu. E aí? Ah, eu encontrei um site, tudo bem. Ou eu recebi um boletim de oferta. O que eu vou fazer? Eu não vou clicar direto nesse boletim de oferta. Eu vi que aquela loja está me oferecendo um preço muito bom, irrecusável. Eu quero aquele produto. Eu vou pegar, vou acessar o site oficial da loja. E como que eu sei que é o site oficial? Bom, existem alguns protocolos. Na URL, no endereço, onde fica lá na internet, HTTPS, já serve como um filtro, um mecanismo de seriedade, de autenticidade do site. Além do mais, nós temos aquele cadeadinho também, tá? Essas são algumas das medidas que você pode adotar para não cair num golpe, tá? E aí você analisa essas situações. Aquele ditado antigo, que quando a esmola é demais, o santo desconfia, vale para a ocasião. Então, cuidado, respirem, analisem as situações antes de sair fazendo uma compra e pagando um boleto, sem ter certeza se esse boleto realmente foi emitido por aquela loja, por aquele lojista que você está comprando o produto. Agora, uma coisa que você falou que é importante, o cérebro humano, ele acaba também sendo o seu próprio inimigo. Porque a ganância que as pessoas têm em querer adquirir. Então, meu amigo, se você sabe que um televisor de 50, 40 polegadas, a custa X, você vem monitorando e ele não vai diminuir. E quando você achar por preço de banana, desconfia. Para a gente encerrar que o nosso tempo é curto, a pessoa que se sentiu enganada deve procurar o PROCON e outra instituição? Vamos lá. Eu só vou ressaltar, sei que o tempo é curto, o direito ao arrependimento. É muito importante que as pessoas entendam. Quando você faz uma compra numa loja física, esse direito de arrependimento é facultativo. Então, o lojista pode ou não anunciar lá. É importante que estejam claras as informações. Isso é um preceito elementar do Código de Defesa do Consumidor. Já na compra online, você tem o direito de até sete dias do recebimento do produto de devolvê-lo, sem dar qualquer satisfação, simplesmente informar que você quer devolver. Vamos lá. Em relação a reclamações. É muito importante que as pessoas entendam que, na época em que vivemos, você precisa produzir provas daquilo que você vai pleitear depois, seja através do órgão de proteção ao crédito, seja através do judiciário em situações mais gravosas e que não puderam ser resolvidas pela via administrativa. Então, você pode procurar o órgão de proteção ao crédito, como você pode, Israel, vou deixar bem claro aqui, procurar, na maioria das vezes, um profissional do direito, um advogado, um advogado que saiba lhe instruir e analise o caso, para entender se realmente está ali configurada uma violação do direito do consumidor. Pois é, como se já não bastasse tudo isso que nós estamos vivendo, as armadilhas estão aí, então cuidado na hora de comprar, dê preferência nas compras virtuais, dê preferência, como o próprio advogado disse aqui, as lojas que são credenciadas, que já estão atuando no mercado, e tem várias coisas que você pode analisar aí para você evitar cair no black fraud. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando, porque tem muita coisa, mas enfim, o tempo é curto. Obrigado novamente, tá bom? Agradeço. As portas aqui sempre estão abertas. Muito obrigado. Rápido intervalo, eu volto já. BBC Agora João não assiste a nenhum telejornal. Não lê notícias em portais de jornalismo. Rádio, só se for para ouvir música. Tudo o que ele sabe são as pessoas que lhe contam. Quem não busca informação nos veículos de jornalismo profissional, corre o risco de ficar isolado. O perigo da desinformação é um dos temas do primeiro fórum Mídia Com, dia 24 de novembro, às 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Participe, realização, associação das emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso do Sul. Apoio, governo de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e SEBRAE. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no Centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do A Casa é Sua. D.V. C. Agora. Se você estava com saudade dela, calme, porque ela está chegando aqui com A Casa é Sua, desta quinta-feira, para falar de uma grande oportunidade que você pode adquirir agora no ano de 2024. Acompanhe. O A Casa é Sua está de volta e olha só, gente, programa de hoje nós vamos falar de 2024, que está chegando e tem gente que já está colocando os planos, né? Os sonhos, as metas no papel. Então, olha só, se um dos seus planos é se qualificar, é aprender, né? Ter um diferencial no seu currículo, a Josiane Marçal Ferreira Camargo já está aqui do meu lado, né? Para a gente falar, né? Bater um papo sobre a escola de inglês CCAA. Josi, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Obrigada. E olha, Josi, estou aqui falando, né? De se qualificar, de currículo, mas a gente sabe, né? Que o CCAA, ele também qualifica a criança desde pequeno. Isso mesmo. Lá no CCAA, nós temos inglês a partir dos três anos. Então, nós temos três anos, depois temos as crianças, temos também inglês para os adolescentes e até mesmo para os adultos. Olha, gente, então, está aí com o filhão, quer colocar ele em 2024 para fazer um inglês, CCAA é o lugar. E olha, Josi, eu estava aqui, a gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, a respeito da importância do inglês, né? Diante de uma pesquisa, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. É isso mesmo. Pelas pesquisas que nós temos hoje, 5% da população brasileira fala inglês ou faz curso, mas apenas 1% hoje tem a fluência, né? Por diversos motivos. E, além do mais, quem realmente tem o inglês no currículo pode estar ganhando até 61% a mais no salário, né? Olha isso. Olha o grande diferencial. Isso a gente está falando de inglês, né? Mas lá no CCAA também tem outras línguas? Tem espanhol também. Espanhol também. Muito bom. Olha, CCAA já tem história aqui em Três Lagoas, né? Sim, nós estamos aqui há mais de 15 anos na cidade de Três Lagoas. 15 anos. Eu conheço, né? Já ouvi falar muito a respeito também dos alunos que cursam lá, né? Da história aqui em Três Lagoas, mas também diante da famosa festa de Halloween, que eu sei que assim como vocês desempenham os profissionais para dar aula, essa festa também é muito marcante aqui em Três Lagoas. Sim, é isso mesmo. Nós buscamos trazer também a cultura dos Estados Unidos, né? De outros países para a realidade deles, né? Porque o CCAA também, além de estar no Brasil, ele também está em outros países. Nós temos CCAA em Tóquio, na Argentina, né? Então o CCAA é uma multinacional, né? Perfeito, Josi. E olha, como estão as expectativas? Não, antes, antes de falar de 2024, vou te perguntar. O ano de 2023 para a escola de idiomas CCAA, foi bom? Sim, foi muito bom, né? Nós, assim, os pais estão bastante em busca para que o aluno possa estar dentro, aprendendo o segundo idioma desde muito pequeno. Como nós ali temos o Baby Class, que é a partir dos três anos, então o nosso público está dentro dessa idade, foi muita procura. Que bom, que bom. Agora sim aquela pergunta. E as expectativas para 2024? As expectativas para 2024 são excelentes, né? Nós estamos tendo, assim, bastante procura já, principalmente que nós estamos com a Black Friday, né? Olha, gente, hoje, 23 de novembro, é a Black lá no CCAA. Isso mesmo, é a Black Friday no CCAA. Descontos de até 40%. Menina, 40%? Isso mesmo, é só hoje. Então, se você for amanhã, já não tem como mais. Aquela coisa que a gente fala sobre oportunidade, né? Bateu na porta, já corre, já corre. Ô, Josi, então já temos matrículas abertas para 2024. Já estamos com matrículas abertas. Adolescentes, crianças? Adultos, qualquer idade. Certo. Hoje vocês têm quantas turmas por lá? Hoje, aproximadamente, nós temos de 20 a 25 turmas, né? Que aí vai ser aulas das turmas das crianças, dos adolescentes e dos adultos. E também tem alguns alunos que são VIP, né? Que nós temos, assim, algumas empresas que as pessoas não têm uma disponibilidade de horário na turma. Então, ela faz uma aula VIP, que é uma aula diferenciada, né? Uma aula mais personalizada, que é entre o aluno e o professor. Aquela desculpa que você fala, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não consigo. Olha aí o grande diferencial lá no CCAA. E também, se você que está nos assistindo é de outra cidade, não pode vir até Três Lagoas, você também pode fazer aulas online, porque nós temos aulas online ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. No mesmo momento que está acontecendo com a turma, o aluno está assistindo ali, né, as aulas híbridas que o CCAA tem. Que bacana, gente, que bacana. E olha só, a gente já falou que era a partir dos três anos de idade, né? Me fala um pouquinho de como que funcionam os métodos de vocês, lá. Os métodos de ensino, material didático, né? O que o aluno precisa. Então, no CCAA, nós temos um material próprio, né? O CCAA tem uma editora, né? A nossa sede é na cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso material é próprio, é produzido na própria editora do CCAA no Rio de Janeiro. As gravações são feitas por nativos também. E nós temos uma metodologia própria, né? Que é a metodologia que vai desenvolver as quatro habilidades. Que é ouvir, falar, ler e escrever. Da mesma maneira que você aprendeu a língua portuguesa, você vai estar aprendendo a língua estrangeira, no caso do inglês. E isso para todas as idades, todos os cursos e turmas. A mesma metodologia para todos, o mesmo método. Que bacana, que bacana, gente. Olha, Black, então, 40%. Não, eu quero falar da Black, porque a gente sempre espera o ano todo. Tem gente que espera, né? O ano todo. E esse desconto é somente hoje. É um desconto diferenciado. Você pode chegar a qualquer momento na franquia que você nunca vai ter esse desconto. E, além de tudo, vai ter uma recepção diferente lá para você. Vai ter também um horário de atendimento personalizado. Tem mais umas coisas também que a gente vai te oferecer também, né? Para o nosso cliente. Olha, gente, eu falo para você que está aí do outro lado, acompanhando a gente aqui, passa lá, tira as suas dúvidas, conversa com a equipe, né? Que vai estar lá pronta para te atender. Josi vai estar por lá também. Então, passa lá, tira as suas dúvidas. Não custa nada, né, Josi? Rapidinho. Sim. Você vai estar por lá. Você vai estar por lá. Você vai estar em compromisso. Aí, se você se interessar, já faz o matrícula aí na hora. Conhece a escola, que esses dias, se eu não me engano, estava por uma reforma, é isso? Isso mesmo. Passando por uma reforma. Agora nós estamos com os ambientes lá diferenciados. Ai, que bacana. Josi, eu quero agradecer a você, a sua presença, né? Muito obrigada por trazer essa novidade da Black já nesse dia 23 aqui para a gente. E espero te ver aqui mais vezes. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Ó, de volta aos estúdios, mas não sai daí não, que já já tem mais. Muito bem, dona Mari. Ó, e sem delongas, vamos saber aí da verde flora e garden flora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na verde flora, num novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a verde flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da verde flora. O endereço certo é aqui da verde flora. Muito bem, no próximo bloco tem sorteio do par de ingressos do RCN em ação, hein? Não sai daí não. DBC Agora Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4. Vendas só para a nossa região 3. No MSCAP você conhece os ganhadores Já são mais de 4 mil premiados 2. Você compra no comércio do seu bairro 1. Esse você conhece, esse você confia Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada No Super Giro, 40 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, 130 mil em sonésimo 130 mil reais de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Mas e aí, o que vocês me encontram? Ah, vocês viram a notícia sobre o aquecimento global? Pesquisadores disseram que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos É por isso que a gente precisa de fonte de energia Renovada, é claro É uma beleza, é uma cidade muito grande Por fora do que é notícia Quem não busca informação nos veículos De jornalismo profissional Fica sem argumentos O perigo da desinformação É um dos temas do primeiro fórum Mídia Com Dia 24 de novembro Às 19h No Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo Participe Realização Associação das Emissoras de Rádio e Televisão De Mato Grosso do Sul Apoio Governo de Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa Tribunal de Contas do Estado Ministério Público Estadual E SEBRAE Tá na hora de faturar prêmios De volta e já quero saber quem é o sortudo ou a sortuda que junto comigo irá acompanhar o RC em ação com o Gui Rangel Que rufem os tambores, diretor Valendo Opa É o Fábio O Tino Fábio Pode comparecer em nossa sede administrativa na Euridio Chagas Cruz Número 807 E retirar o seu convite Dia 29, hein Espero lá RCN em ação Com o Gui Rangel Mais um intervalo e eu volto já A EnerSol agora é Ener3 Três lagos você já conhece, né amigo? É um sol pra cada um Então vamos aproveitar a energia solar O sol tá brilhando lá fora Trazendo economia pra você Economia pra sua empresa Economia pra sua família E aqui na Ener3 a gente encontra tudo É isso, João? É isso aí, Fernando EnerSol agora é Ener3 Soluções WEG completa pro seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem pra Ener3 Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada Pra atender todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Olá pessoal Hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra De mais delicioso por aqui? Eеч cloak de Três Lagoas ível E aí